Pelo segundo dia consecutivo, o aeroporto Salgado Filho fechou para pousos e decolagens. As operações foram canceladas por volta das 4 da manhã. Por volta das 8 horas, o sistema reabriu de forma parcial, permitindo a decolagem de aeronaves. O motivo da interrupção foi a forte neblina que cobriu a zona norte de Porto Alegre desde a madrugada. Por volta das 10 da manhã, o aeroporto também abriu para pousos. Segundo a Infraero, 59 voos atrasaram e 7 foram cancelados entre partidas e chegadas. E vamos então à previsão do tempo, ver se essa condição se mantém nesta sexta-feira. O evento de forte neblina não deve se repetir amanhã. Isso porque uma nova massa de ar seco ingressa no estado a partir da fronteira oeste e diminui a nebulosidade. E o tempo volta a ficar firme em boa parte do estado. Apenas na região metropolitana e em áreas próximas à Santa Catarina, ainda há possibilidade de chuva fraca no período da manhã. A Grande Porto Alegre tem chuviscos ao amanhecer. Na capital, faz 22 graus. O sol aparece entre nuvens no litoral sul. A mínima é de 15 em Rio Grande. Na Serra Gaúcha, as temperaturas permanecem amenas. Em Caxias do Sul, os termômetros não ultrapassam os 19 graus. O dia será ensolarado na campanha. Pela manhã, faz 13 graus em Bagé. Céu claro também na fronteira oeste. Em Uruguaiana, a máxima é de 24 graus. Seis jornalistas estrangeiros visitam Porto Alegre e municípios da Serra Gaúcha a convite da Secretaria do Turismo do Estado. O objetivo é promover o Rio Grande do Sul como destino de viagens internacionais. Os profissionais são da Argentina e da Holanda, países cujas seleções vão disputar jogos na capital durante a Copa do Mundo. Aníbal trabalha no jornal La Nación, um dos maiores periódicos da Argentina. A Copa deve trazer milhares de turistas argentinos ao Rio Grande do Sul. E não só para ver a sua seleção jogar. Conhecer o Rio Grande, Porto Alegre, a Ruta do Vinho, em Bento Gonçalves e Garibaldi, foi uma surpresa muito bonita. Mariana, que acompanha os jornalistas, tem poucos dias para mostrar a eles pontos turísticos. Como esse, o Museu Iberê Camargo, uma obra de arte gigante, de frente para Guaíba e perto do estádio Beira Rio. Esses jornalistas escolhidos, eles são os jornalistas que vão passar informações, para além de mídias especializadas de turismo, mas para o público final também. Então, esse jornalista, no caso, em especial, ele é um correspondente que vai estar trabalhando em vários pontos da mídia internacional na Holanda. Então, vai para além do turismo, ele vai para a informação política, ele vai para a informação do evento Copa do Mundo em específico, de modo que a população holandesa possa ter a nossa melhor informação sobre tudo. Vamos dar uma conversada com ele ali bem rapidinho. Oi, Ernst. O que você acha disso? A visão. Gorgeous. O holandês diz que o Guaíba parece um grande portal de entrada de Porto Alegre. E este 15 de maio foi intitulado como o Dia Internacional de Luta contra a Copa. Para marcar a data, vários protestos foram marcados em 50 cidades brasileiras. A repórter Jocelya Bortoli tem informações sobre a movimentação na capital gaúcha. Cerca de 100 pessoas se concentraram em frente à Prefeitura e saíram encaminhadas pela Voz de Medeiros. O destino é o Largo Zumbi dos Palmares. Tudo está tranquilo. A polícia de choque da Brigada Militar abriu caminho em frente a uma agência bancária depois da esquina democrática. Jocelya Bortoli para o Jornal da TVE, segunda edição. Obrigada, Jocelya. O Museu Júlio de Castilhos, em Porto Alegre, está com programação especial na 12ª Semana Nacional de Museus. Um dos temas centrais é a preservação das instituições e das obras de arte. Coleções criam conexões é o tema deste ano. A proposta é valorizar os acervos de cada museu. As atividades incluem palestras e visitas guiadas que proporcionam uma reflexão sobre os bens culturais e as diversas formas de manuseio, conservação, restauração e exposição de objetos. A gente tem 111 anos de história de instituição que traz objetos variados, de variadas temáticas do Rio Grande do Sul. Então é muito importante o público estar vindo aqui conhecer o museu justamente para aprender um pouco mais sobre essa história. Então a gente tem, por exemplo, a Sala Farroupilha, a gente tem a Sala Missioneira, o próprio quarto do Júlio de Castilhos, que conta um pedaço da história política do Rio Grande do Sul. Então essa é a importância, é a troca de informação sobre a história do Rio Grande do Sul. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta sexta-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE, primeira edição ao meio-dia e trinta. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri